E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Acela Pontes, pra quem não me conhece, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que tá acontecendo aqui no canal, beleza? Galera, eu tô postando ultimamente, eu postei o último vídeo aí da atualização do Smart Gaga, porque através do site Smart Gaga já não tá sendo mais possível baixar o programa Smart Gaga, o emulador Smart Gaga, que eu considero um dos melhores. Cara, sinceramente, eu tô jogando com ele, eu tô achando que ele tá melhor até que o Bluestacks, mano. No meu computador, pelo menos, tá beleza, tá? Muita gente usa também o emulador da Tencent, cara, só que o emulador da Tencent, eu não me adaptei a ele, tá? Eu tentei de tudo, mas não vai, cara. Primeiro, pelo motivo de que ele não sobe capa, entendeu? É muito difícil você conseguir subir capa, na hora que você clica o botão de tiro, que você tenta arrastar pra cima, ele trava no meio ali e pesquisei na internet, pesquisei em vários fóruns, pesquisei em vários canais e nenhum funcionou, mano. Nenhum, ninguém sabe como fazer pra isso, pra resolver esse problema. Nem próprio, eu acho que a Tencent sabe como fazer isso. Então, o que que acontece, mano? Eu considero, então, descartado o emulador da Tencent pra Free Fire, cara. Tem muita gente que fala, ah, mas é porque tu não soube configurar. Mano, se tu sabe configurar, grava um vídeo e pode vir aqui e divulgar aqui no meu canal, que eu vou liberar o link aqui pra galera, tá? Se você sabe configurar ele, você consegue fazer subir capa, tá? Então, grava o vídeo, filma você jogando e subindo capa, aí depois você vem falar aqui se deu certo ou não, beleza? Porque só vem aqui no comentário e falar que dá certo, mano. Tô cansado de ver isso aqui e ninguém prova, tá? Recado dado, vamos pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje, galera, é porque em relação a emuladores, muitas pessoas ficam na dúvida de qual é a configuração do seu computador. Muitas pessoas não sabem como fazer pra ver a configuração do computador. Então, com base no Windows 10, que é o que eu tenho aqui, que eu uso, eu vou estar explicando pra vocês como que vocês vão fazer pra descobrir aí as propriedades do seu computador. Quanto que tem de memória, qual o processador, quanto que tem de memória de vídeo, tá? Eu vou estar ensinando nesse vídeo. E comparando aí o Windows 10, é bem parecido com os outros Windows. Então, vai servir pra todos, beleza? Então, vou estar mostrando a tela ali, vou estar gravando a tela do computador, mostrando como é que você faz pra fazer isso, beleza? Então, bora pro vídeo. Beleza, galera? Então, aqui já é a tela do computador espelhando aqui atrás. E a gente vai estar fazendo aqui o seguinte, ó. Um jeito bem simples que tem de você fazer, é você, no seu teclado, você apertar aí, ó, vou estar mostrando aí no insert, a tecla Windows e a letra E. Essas duas teclas. Ele vai abrir o Explorer, que é essa tela que está aí, ó, na tela pra vocês, tá? Essa aqui é o Explorer. Ele pode ser que o seu seja um pouco diferente, mas é bem parecido, o restante é todo igual. Nessa barra aqui do lado, aqui, onde tem todos os computadores, todos esses arquivos aqui do lado, essa barra de navegação, você vai procurar onde está escrito este computador, ou o meu computador, tá? E é esse aqui, ó, o ícone que quando você clicar vai aparecer aqui as unidades de disco que tem, tá? No seu computador. Com o clique direito do mouse, no caso, o botão auxiliar, que é esse aqui, o do outro lado, né? Não o botão que clica, o do outro lado, você vai clicar com o botão direito e vai ir em propriedades, mano. E aqui em propriedades, você vai ter as informações do seu computador, tá? Onde você tem aqui, tipo, o sistema, vai estar dizendo aqui, ó, que edição do Windows que você está usando, no caso aqui eu estou usando a Windows 10 Pro, tá? O sistema, o que está sendo usado, né? Que processador que é? No meu caso, é o Intel Core i5-3330, de terceira geração, né? Normalmente esse 3330 aqui significa geração, o começo aqui é geração, tá? Então o meu é de terceira geração. Então, às vezes, muitas vezes eu falo assim, ah, o meu computador é o i5. Eu vejo muita gente nos comentários falando, ah, o seu computador é top, o seu é o i5. Mano, existe várias versões do i5, tá? Para você ter uma ideia, o do meu notebook é mais avançado do que esse meu PC. O do meu notebook é de quarta geração, esse aqui é de terceira geração. Então ele é bem antigo. Para você ter uma ideia, o i5 já está na sétima, se não me engano, acho que é a sétima geração. Então esse aqui já é antiguinho, tá? Então o meu é de terceira geração, tá? Ele é 3.0 GHz, tá? Eu estou com 16 GB de memória RAM, 2 pentes de 8 GB que eu coloquei nele. Para ele estar rodando mais bacana, para eu estar podendo fazer live, poder gravar a tela do computador e tudo mais. Então quando se trata de emulador, mano, não basta só ter bastante memória RAM ou só a memória RAM. Precisa do processador. O processador tem que ser um processador acima de 2.5, 2.0 para rodar mais ou menos. Para rodar, mano. Se você quiser gravar a tela, aí você vai precisar de mais memória RAM, tá? Eu já consegui rodar o emulador Smart Gaga em 1.6, se não me engano, acho que era 1.6 ele. E tinha só 2 GB de RAM, tá? Então é possível, tá? Então primeiro você tem que ver a questão do processador. Netbook, processador seja de netbook e não roda, mano. Nem adianta tentar que não vai dar. Vai rodar garguelando. Outra dica bacana quando você for rodar o emulador, seja o Smart Gaga ou qualquer outro emulador, desativa o antivírus. Não é desativa o antivírus, desativa o firewall. Desativa tudo. Fecha todas as janelas para você rodar ele, porque ele consome muita memória RAM, tá? Então o meu aqui é de 16 GB. E aqui tem o nome do computador. E o sistema operacional, no caso que eu estou usando, é de 64 bits. Aí aqui varia. Tem de 64, tem de x86, tem de 32 bits. Varia aqui, tá? Então quando alguém perguntar assim, ah, qual a especificação do seu computador? Você vai lá, né? Vai fazer isso aqui. Vai apertar o Windows e a letra E. Para ele abrir aqui o Explorer. Depois que ele abriu o Explorer, você vai lá no meu computador. Clica com o botão direito, tá? E vai em propriedades. E aqui você tem isso aqui. Na questão da placa de vídeo. Ah, eu quero saber quanto que tem minha placa de vídeo. Você vai clicar aqui na sua área de trabalho. Vai lá em configurações de exibição. Se for o Windows 10, tá? Configuração de exibição. Vai abrir isso aqui. Abriu aqui, você vai procurar aqui, ó. Propriedades do adaptador de vídeo. Que é essa última opção. Deixa eu chegar mais para cá, ó. Opa, também deixa eu pôr aqui no canto aqui. Ó. Você vai procurar aqui, ó. Propriedades do adaptador de vídeo. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Propriedades, generic, PNP, tá? E aqui o nome da placa de vídeo sua. O que você precisa saber é isso aqui, ó. Memória de vídeo dedicada. No meu caso, a minha placa de vídeo é de 2GB. Então, ela é 2048, tá? 1GB é 1024MB, tá? Então, 2GB, 2048MB. Então, memória dedicada aqui, ó. A placa, quando você não tem placa de vídeo, ele também aparece isso aqui. Só que quando não tem placa de vídeo, dá de você até fazer um upgrade. Um... Como é que se fala? É... Você pode fazer uma gambiarrazinha lá na BIOS. Que você aumenta ela até o máximo que a sua placa-mãe suporta. Qualquer dia, eu vou fazer um outro vídeo desse explicando como você aumentar a memória de vídeo, se for possível, na sua placa-mãe, tá? Então, aqui, ó. No caso, eu tenho aqui, ó. 1024MB, 1040MB. Aliás, 2048MB de memória dedicada de vídeo. Minha placa de vídeo de 2GB, tá? Então, esse é o jeito mais... Então, esse é o jeito mais fácil que tem de você descobrir qual que é a especificação do seu computador. Outro jeito que tem de você saber como que é as especificações do seu computador é pelo painel de controle. Você vai abrir aqui o Windows. Vai digitar painel de controle, tá? Você vai entrar aqui o painel de controle. E você vem aqui, ó. Sistema e segurança. Aí você vai procurar aqui a opção de sistemas. Cadê aqui, ó. Desfragmentar. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu não lembro bem onde é que fica aqui. Aqui, ó. Sistema, ó. Exibir quantidade de RAM e velocidade de processador. Aí você clica aqui e ele abre aquela mesma janela, tá vendo? Caso o seu esteja diferente do que isso aqui, desse jeito aqui, você vem aqui, ó. Exibir por. Aí você escolhe ícones grandes. Aí vai ter tudo isso aqui, ó. Aí aqui você vai procurar aqui sistema também, ó. Sistema aqui, ó. Sistema. Pronto. E aqui vai aparecer as especificações do seu computador. Seja no Windows, no Windows 10, no Windows 8, no Windows 7. É quase a mesma coisa, beleza? Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo, assim, tipo de tecnologia, sobre informática e tal, né? Então, se você gostou, se você acha bacana esses vídeos, essas dicas, assim, então comenta aqui embaixo. E, é claro, se inscreve no canal se não for inscrito. E deixa o like aí. Compartilha o vídeo também pra estar ajudando a gente, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Fui.